Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Vim fazer aquele jogo Society dos Domingos e hoje eu tenho um convidado muito especial Meu amigo que vem lá de Santarém do Pará, dono da loja Cia do Goleiro do Pará, Pedro Ronald Fala Pedro! E aí galera, beleza? E aí, gostou do jogo? Gostei demais, impressionado Tá cansado? Tô, tô cansado, viajando Jogo bem pegado, defesa pra caramba, o cara pegou uma bola no ângulo aqui de Ter Steger, viu? Vocês tem que ver A gente não se iguala a você, você é melhor Que é isso, foi um jogão, os dois lados tem defesa pra caramba E é isso, fica com a gente até o final, deixa o like e se inscreve no canal, né Pedro? Valeu, bola pro vídeo? Valeu galera, valeu E aí, será que a Kronos tem gripe? Já tô aquecido, vamos começar o jogo aí, tomara que dê um grande vídeo pra vocês Vai, boa galera, chega! Bela, 1 a 0. Joga, quase deu essa. Ia dar defesa, vai desviou no caminho. Boa, empatamos. Caramba, viramos aí no sufoco, pessoal. O jogo é muito difícil. Olha o Pedro, eu quero passar para o Pedro, olha. Caramba, viramos aí no sufoco, pessoal. O jogo é muito difícil. Jogo é difícil, pessoal, mas vencemos aí de virada 3 a 2. Pessoal, hoje eu estou jogando com a N1 Cronos, uma luva que eu gosto muito, pessoal. Excelente custo-benefício e ela passa muita segurança. Se você quiser garantir a sua, tem link na descrição com cupom de desconto de 15% para vocês, fechou? Putz, agora meteram 7 na linha, pessoal. 7 na linha complica muito o jogo. Não, 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 não. Ah, só rela! Só entrisca para tirar o goleiro. Mano, dá só encostar nessa bola. 1 a 0. Meu amigo Pedro começou a trabalhar agora, hein? E aí? E aí? Caraca, bora aí? Não é assim não, velho. Vai lá atrás. Queima, queima, queima. Mais uma. Boa! Mais uma. E aí? Queima, queima, queima! Pate, pate. Boa, boa! Boa, boa! Vamos, 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 vamos! 2 a 2. Vai, vai, vai! Boa, Gui! Olha! Caramba, galera, jogo difícil. Acabei entregando um gol, mas o time insistiu e a gente conseguiu a virada. 3 a 2. Pedro fez uma grande defesa ali, mas no rebote meu atacante estava esperto. 2 a 0. E aí? Estão gostando do jogo? Tá top, hein? Deixa o seu comentário, pessoal. Fala aí qual foi a melhor defesa, que é muito importante para o canal. Boa, boa, boa. Vai! Vamos, Vamos, vamos! Bate Pedro! Bate! Colasso! Caralho! Lindo a defesa do Pedro! A não! Ajuda! Vem Bra... Vem Bra... Vem Bra... Vem Bra... Vem Bra... Vai, vai, vai! Vem Bra... Vem Bra... Vem Bra... É isso aí, vencemos mais uma, 2 a 0. Esse jogo foi mais tranquilo perto dos outros. Agora a gente vai jogar com o time a ser batido, que é o azul. E ganhou as outras duas. Agora eu vou ter trabalho, vocês vão ver. Ô, volta! Eu! 10, 27. Tiva! Mais um gol! Valeu, pessoal! Já voltou! Mais falta, caralho! Mais um gol, caralho! Mais um gol, caralho! Ótimo, difícil de falar, caralho, pô! Vem, 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 bate! Vem, vem, bate, vem, bate! Vem, 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 bate! Vem, isso aí! Vem! Tente aí, ó! Vem! 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 É o Henrique! É o Henrique! É o Henrique! Vem! Ó pra cima, Henrique! Bom, esse jogo, que era o contra o time mais difícil, a gente terminou empatado 0 a 0. Agora eu vou pro time, teoricamente, mais fraco. Que é o time vermelho. Espero que eu tenha sorte. Mais uma bola pro toque, Eitor. Que raiva! Porra, eu não esperava essa falha do zagueiro, mano. Mais uma bola pro time, tá? Vamos pro time vermelho. Fazer! O time vermelho tá complicado, mano. Eu, 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 eu. Vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 3x2 pra eles. Nosso time acordou tarde demais, já tava 3x0. Agora saiu um de cada lado, ficou melhor pra jogar. Agora tem 6 na linha, tá melhor. Caraca, que defesa que o Pedro fez, mano! Bolaço, hein? Bolaço, bolaço mesmo. É assim, bim! É assim, bim! É assim, bim! Bate, fico! Ei, ei, ei! 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 Boaço! Tira, tira! Bate, filha! É, ou não é? Bolaço, mano! Calma! Vamos! Vamos! Epatamos, 1x1! Esquisa, ei! 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 É, perdemos esse jogo pessoal 2x1 É isso aí pessoal, terminou o jogo Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Não esquece de deixar aquele like E de se inscrever no canal Que é muito importante pra mim, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, fui!